Para simular a ocorrência de interferência intersimbólica, eu vou reduzir a largura de faixa do canal, reduzindo a sua frequência de corte para 0,75 Hz. Então agora o que eu tenho? Eu tenho a banda do sinal transmitido maior do que a largura de faixa do canal, ou de maneira mais genérica, o canal agora não tem mais magnitude da resposta em frequência plana, nem fase linear, dentro de toda a banda do sinal transmitido. Isso vai produzir distorção, e essa distorção vai aparecer lá na saída do filtro de recepção, na forma de interferência intersimbólica. Se eu executar o experimento, eu percebo que, pela primeira vez que a gente está vendo isso acontecer, o seu diagrama de olho começa a se fechar no sentido vertical no instante de amostragem. E o que significa esse fechamento vertical? Significa que agora as amostras positivas, elas vão variar, não vão ter mais um único valor, mais um, elas vão variar de acordo com a espessura dessa, vamos ampliar aqui um pouco, a espessura desse ponto aqui, dessa região, então sei lá, de 1,05 a menos, a 0,9, alguma coisa assim. E as amostras negativas também vão ter variações de amplitude, pequenas mais, mas tem. Essas variações de amplitude, dá para a gente notar aqui. Embora seja um pouco difícil visualizar, mas percebam que eu tenho amostras positivas que não têm o mesmo valor, e amostras negativas que não têm o mesmo valor. O que eu faço para reduzir essa interferência intersimbólica? A saída, a resposta mais imediata a essa pergunta, seria a colocação aqui, na saída do filtro de excepção, mais um bloco, que seria o equalizador. E o equalizador teria por objetivo cancelar a distorção produzida pelo canal. Mas existe uma tentativa que nós podemos utilizar para reduzir a interferência intersimbólica aqui. Qual é essa tentativa? Se eu reduzir o fator de forma dos filtros de transmissão e excepção, o que vai acontecer? Se eu reduzo o fator de forma, a banda ocupada pelo sinal transmitido cai. E pode ser que essa queda seja suficiente para voltar a fazer com que o sinal transmitido tenha sua banda dentro da faixa de magnitude constante e fase linear do canal. Então, vamos verificar. Está aí. Percebam que agora eu voltei a situação de interferência intersimbólica praticamente nula. Então, funcionou essa alternativa nossa de reduzir o fator de forma. Isso não é, ou essa melhor dizendo, não é uma alternativa que sempre funciona. Por exemplo, se eu reduzir ainda mais a largura de faixa do canal. Percebam que agora eu tenho uma interferência intersimbólica significativa. Então, essa é a faixa de variação das amplitudes positivas e essa é a faixa de variação das amplitudes negativas. Percebam que a margem de ruído diminuiu. Se a margem de ruído diminuiu, isso significa que a presença de interferência intersimbólica vai causar no sistema um aumento na probabilidade de erro quando o ruído estiver presente. Digo, quando o ruído estiver presente, porque ele está, desde o princípio, desabilitado aqui. Então, nessa situação, não há como reduzir a interferência intersimbólica. Porque eu não consigo, nessa simulação, por exemplo, reduzir o fator de forma abaixo de 0,2. E mesmo se eu conseguisse, muito provavelmente, essa redução, ou melhor, a redução de banda produzida pela redução do fator de forma não seria suficiente para reduzir esse nível de interferência intersimbólica. Ok? Então, a única saída, nesse caso, seria a inclusão de um equalizador. Muito bem. Então, vou voltar o canal à sua largura de faixa máxima. Então, novamente, eu tenho a ausência de interferência intersimbólica. E vou habilitar o ruído. O que acontece, vejam bem, é que a presença do ruído produz, nós já sabemos disso, produz variação nas amplitudes das amostras. E vejam que essa variação nas amplitudes das amostras é muito similar àquela produzida pela interferência intersimbólica. Em outras palavras, interferência intersimbólica e ruído produzem, de maneira muito similar, fechamento vertical do diagrama de olho. E como é que eu faço para distinguir se o que está produzindo o fechamento do diagrama de olho é interferência intersimbólica ou ruído? Uma maneira simples é a seguinte. Se eu aumentar a potência de transmissão, por exemplo, vou colocar aqui um ganho entre o gerador do sinal PAM e o filtro de transmissão. Então, um ganho de 10 de magnitude significa um ganho de potência de 100. Significa que essa potência de transmissão vai de 5.5 microwatts para 550 microwatts, aproximadamente. O que vai acontecer com o diagrama de olho? A escala vai mudar, porque se eu amplifiquei o sinal em 10 vezes, esse ponto aqui, em vez de ser 1 e menos 1, vai para 10 e menos 10. Só que o detalhe importante é o seguinte. Essa faixa de variação de ruído, de, sei lá, aproximadamente aqui, meio volt, um pouco mais, ela vai se manter. Só que agora eu vou ter uma variação de aproximadamente meio volt em torno de 10 e menos 10, e não em torno de 1 e menos 1. E, proporcionalmente, então, a influência do ruído vai ser melhorada. Vou colocar aqui em alta escala e executar o experimento. Está aí. Percebam que agora eu tenho aqui amostras que vão estar em torno de 10 e menos 10. Aquela variação que a gente identificou de aproximadamente meio volt continua. Mas ela é proporcionalmente muito menor, ou seja, a abertura vertical do diagrama de olho aumentou, portanto, aumentou a margem de ruído. Então, se o fechamento do olho está sendo produzido por ruído, aumentar a potência de transmissão é, sem dúvida, uma alternativa interessante. Vou colocar aqui o ganho unitário de novo, para voltar à situação original. Vou desabilitar o ruído e vou reduzir a banda do canal. Ou seja, tem interferência intersimbólica, não tem ruído. E, como eu disse, o aspecto do fechamento do olho é muito similar para aquela situação onde a gente tinha ruído. Então, vou voltar aqui agora com o ganho 10 e vamos prever o que vai acontecer. Ganho 10, nós vamos aqui para a escala. Isso aqui vai mudar para 10 e esse valor para menos 10. Só que essa faixa de variação das amostras, que está por volta de meio volt e um pouco mais, vai proporcionalmente ser aumentada. Então, se eu executar... Vou mudar aqui o número de dígitos do medidor, para a gente ver que a potência aumentou 100 vezes, como eu disse. Ganho de 10 de magnitude. Ganho de potência é o ganho de magnitude ao quadrado. Então, está aqui o diagrama de olho, em torno de 10 e menos 10. E a faixa de variação das amostras, proporcionalmente, é a mesma. Ou seja, eu não melhorei a imunidade do sistema frente ao ruído, por ter aumentado a potência... Desculpe, eu não aumentei... Eu não diminuí a influência da interferência intersimbólica, por ter aumentado a potência de transmissão. E se eu tiver... Agora, voltando ao ganho unitário... Agora, eu vou habilitar o ruído. Então, agora eu tenho interferência intersimbólica e ruído. O que acontece se eu aumentar a potência de transmissão? Eu vou melhorar o sistema do ponto de vista do ruído e não de interferência intersimbólica. Em outras palavras, o diagrama de olho vai abrir um pouco. E o que significa abrir um pouco? Significa o resultado do aumento da potência de transmissão e, por consequência, o aumento da relação sinal-ruído na excepção. Está aí. Ok? Muito bem. Notamos a situação anterior. Bom, o que mais dá para a gente verificar aqui? Vamos voltar o canal à sua faixa maior. Vamos desabilitar o ruído. Então, está aí o sistema na configuração original, sem ruído, sem interferência intersimbólica e sem desvios nos instantes de amostragem. Vou mudar o sinal aqui para um 4 PAM. Então, aqui na saída do filtro de recepção, eu tenho a forma de onda agora composta por 4 níveis. Está dando para ver os 4 aqui. Esse, 1,5. Não, não está dando para ver os 4 aqui. Vamos ver um outro trechinho. Aqui, acho que está 1,5, 1,5, menos 1,5 e menos 1,5. As 4 amplitudes correspondentes aos 4 amplitudes dos 4 símbolos enviados. Ok? Então, continua não havendo interferência intersimbólica. O ruído está desabilitado. E aqui está o diagrama de olho. Percebam que eu consigo identificar aqui no melhor instante de amostragem. As amplitudes 1,5, 1,5, menos 1,5 e menos 1,5. O que eu percebo aqui? Duas coisas. Tanto o fechamento, ou melhor, tanto a abertura vertical quanto a abertura horizontal diminuíram. Ou seja, isso já era esperado. Por quê? O aumento do número de símbolos mantendo a potência de transmissão. Veja que aproximadamente, eu estou aqui por volta dos 5,5, 6 micro watts. Aproximadamente, a potência de transmissão é a mesma. Então, se a potência de transmissão é a mesma, os níveis do sinal PAM ficaram mais próximos um do outro. Ou seja, esse sistema agora estaria mais susceptível à influência do ruído. O que a gente pode dizer, comparando a distância de cada um desses cruzamentos aqui, com os limiares de decisão, que estão nesse ponto, nesse ponto em zero e nesse ponto. Ou seja, se eu tenho 4 símbolos, eu tenho M menos 1 limiares de decisão. 1, 2, 3 limiares de decisão. E a distância de cada um desses cruzamentos até o limiar foi reduzida, o que significa que o sistema ficou mais susceptível à presença do ruído. O diagrama também fechou no sentido horizontal, o que significa que agora eu tenho menos margem para errar no meu instante de amostragem. Normalmente, isso acontece quando eu tenho sistemas PAM com maior valor de M. O diagrama de olho também fecha no sentido horizontal. E isso demanda que o meu circuito de sincronismo seja mais preciso. Ou seja, que eu tenha menos JITER no instante de amostragem. Eu posso melhorar um pouquinho essa abertura horizontal aumentando o fator de forma, assim como acontecia no caso do 2 PAM. Aí. Eu continuo não tendo interferência tercimbólica, independente do fator de forma, a interferência tercimbólica é nula. Mas veja que a abertura horizontal aumentou bastante agora, o que significa que eu tenho um pouco mais de margem para errar no meu instante de amostragem do que naquela situação em que o fator de forma era 0,2. Ok? E a gente pode estender esses conceitos para os demais valores de M aqui no sistema. Ok? Bom, basicamente é isso. E aí E aí